What's going on? Ae Ouvindo a nobreus de subrás E a razão do seu viver sou eu A tudo bem eu acredito Que a lovinha não cresceu É que eu tenho muito medo De me apaixonar Já pergunte o chique Na sabria É verdade É verdade E você não é mesmo E aí, rapaziada, continuamos por aqui, samba de raiz, Raidenson, a meia-noite acaba, a alegria também acaba, ou melhor, não acaba, porque a saudade continua. Boa! Esta noite, você como empresário dessa banda, um pouquinho da sua banda pra gente. Em primeiro lugar, né, é uma realização pessoal, tá aqui no seu programa, e assim, a gente que ama o samba, que ama o pagode, a gente tem hoje, a roda de samba meia-noite acaba como uma referência, e que quando acaba meia-noite, a gente já fica na saudade pra, no sábado subsequente, a gente vem aqui curtir aquele pagode, né, e é esse, o resgate do pagode dos anos 90, o resgate do samba, e o resgate da cultura das pessoas que gostam desse segmento. Nome da banda? NTDS, Novo Toque de Samba. Quanto tempo na pista? São oito anos que a banda tem participado do cenário musical amazonense, porém a gente tá com essa formação há dois anos, e graças a Deus as coisas estão acontecendo, e a gente tá aqui na melhor roda de samba do norte do país, que é o meia-noite acaba. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que que tá acontecendo lá, e eu volto com você pra gente continuar com a entrevista. Vamos que vamos. Música Música É verdade, na verdade, senhor Adão, nós estamos vivendo um novo momento do samba, né, o Wendel Pinheiro foi um pioneiro de gravar músicas autorais, e isso tem deixado as outras bandas muito à vontade pra fazer um trabalho no cenário amazonense e até no cenário nacional. Hoje, a realidade do samba amazonense, o circuito do samba, ela é muito próxima das comunidades, né, da comunidade do samba com a Timboca, do República do Samba, do Espaço do Rei, do Meia-Noite Acaba, que são casas hoje que estão valorizando cada vez mais o segmento samba de raiz, o pagode romântico, o pagode 90, e é isso, hoje, graças a Deus, o pagode explodiu de novo. Obrigado pela entrevista, e vamos curtir mais um pouquinho. Segura aí, Antônio. Música Música Um baiano, no Amazonas, saudade da Bahia, saudade de Itacaré, saudade de Arraial da Ajuda, saudade de Trancoso, saudade de Salvador também e de Porto Seguro. Como você está se sentindo na minha cidade? Olha, estou me sentindo bem acolhido aqui em Manaus, é um povo muito caloroso, e aqui é a brasileiridade mesmo, tem o espírito brasileiro aqui mesmo que está encarnado aqui. Saiu do axé para o forró e para o pagode, sentiu muita diferença? Como você está interagindo com a cidade e com as pessoas? É a mesma raiz, o axé e o samba vêm da negritude, então me sinto em casa. Venho para Manaus há mais de 20 anos que eu já venho para cá, então eu tenho um conhecimento muito grande, já fiz muitas cidades do interior viajar de barco a jato, enfim, né, Quaritefé, Maués, Apuí, Codajás, enfim, muitos, muitos lugares. E é um prazer sempre muito grande poder estar aqui e poder prestigiar essa beleza, né, que é a nossa Amazônia, com certeza. Obrigado por você participar e de nos ajudar a protegê-la. É diferente esse circuito do samba com este calor amazonense saindo da zona de circunstância do eixo Rio e São Paulo? Então, mas eu creio que o Amazonas, né, graças a seus cantores, que aqui tem o Ângelo Márcio, que levanta a bandeira do samba, tem o Wendel Pinheiro, nosso amigo Wendel Pinheiro, tem a Banda Estrelas, enfim, tem vários artistas que levantam, que levam a bandeira do samba e do pagode para todo o Amazonas. Então o Amazonas, ele tem uma força muito grande no samba e no pagode, no entanto, que temos até um grande festival aqui, né, que é o samba Manaus. Então o samba aqui está bem representado e aqui ele tem uma força também junto com o boi, com todos os outros ritmos. Música Em 12 meses, o atual governo cuidou o melhor da saúde, revisou contratos e criou novos leitos, zerou a fila da hemodiálise, investiu na capital, retomou os repasses ao interior e melhorou o acesso a medicamentos. Valorizou os servidores, estendeu benefícios e convocou concursados. E o fim das filas nas portas das unidades para marcação de exames e consultas especializadas. O Amazonas está avançando. O atual governo cumpriu o seu dever. Com a prefeitura nas ruas, o trabalho não para. A infraestrutura na cidade está cada vez melhor. As equipes da prefeitura atuam por todos os bairros na melhoria do asfalto, além da execução de obras de drenagem e do reforço da iluminação pública. Agora, a prefeitura também executa, junto à concessionária de abastecimento de água, os serviços de expansão da rede, levando dignidade e qualidade de vida para as famílias da capital. Prefeitura de Manaus. Em 12 meses, o atual governo cuidou o melhor da saúde, revisou contratos e criou novos leitos, zerou a fila da hemodiálise, investiu na capital, retomou os repasses ao interior e melhorou o acesso a medicamentos. Valorizou os servidores, estendeu benefícios e convocou concursados. E o fim das filas nas portas das unidades para marcação de exames e consultas especializadas. O Amazonas está avançando. O atual governo cumpriu o seu dever.